Bom dia, Paredes e Falls! São 5 e meia da manhã e quem ainda está dormindo está perdendo o lindo nascer do sol. Hoje o dia será ensolarado, ideal para o passeio com a família em todos os parques da região. Caraca, eu vou ter que contar isso para o Randon, cara. O amuleto fez um negócio espetacular, meu. Meu Deus, eu não faço ideia do que aconteceu. Ele está aqui no dentista dele. Beleza. Ai, caraca. Licença, eu vou falar aqui com o meu amigo, beleza? Ele está atendendo, não pode entrar. A Dana, esse tia, desculpa. Randon, Randon, você não está ligado, cara. Você não está ligado do que aconteceu com o amuleto. Oi, o que? Fala depois, eu estou no meio da consulta. Ah, cara. Cara, você já está há maior tempão aqui no médico, mano. Você já deve estar umas 8 horas. É, é porque eu estou tirando o meu aparelho no último dia. Ele está tirando o aparelho dele. Tá, Tati, eu entendi. Ai, 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 ai. Está doendo, para. Ai, 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 ai. Está doendo, para. Ah, então está bom. Randon, eu volto. Quando você acabar, você vai lá em casa. Dá um pulo lá, beleza? Tá, tudo bem. Ah, tá tudo bem, então. Tudo bem. Tá bom. Boa sorte. Valeu. Valeu, dentista, valeu. Caraca. Não se esquece de ir lá em casa, hein, Randon. Ah, tudo bem. Manhê. Oi. Tudo bem? Oi, filho. Foi bom trabalho? Tudo e você? Está fazendo aqui uns frangos assados. Está fazendo uns frangos assados aí? Beleza, eu quero comer de janta. Eu tenho que falar com o Randon, um negócio bem importante, tá? Então, eu e ele já ficaria na esquininha. Se você procurar a gente, a gente está ali, tá? Tá, mas não demora, não. Beleza, mãe. Eu volto para o jantar, é só a senhora me chamar, beleza? Beleza. Com Deus, tchau. Tá, mãe, beijo. Mãe, mãe, mãe. Mãe. Oi. Você chamou algum jardineiro aqui para a nossa casa? Ela está muito mais bonita agora. Chamei. Ele veio hoje de manhã quando você estava lá no dentista com o Randon. Ah, ficou mó da hora. Gostei, gostei, gostei. Beleza, então, mãe. Bom, pode ir lá fazer o seu frangos assado. E aí, eu vou lá falar com o Randon, beleza? Ele já deve ter acabado a consulta dele. Aham, tchau. Beijo. Valeu, mãe, beijo. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Alô, alô. Randon. Que? Alô, oi, Bric, tudo bem? A chamada está um pouco ruim, mas aqui, onde é que você está? Você já acabou o dentista aí? É, sim, já acabei aqui. Meu dente está doendo um pouco ainda, mas eu estou aqui no ponto de ônibus, lá da tua casa. Ah, beleza, então. Não, eu estou indo para aí. Alô, oi, oi, nossa, como foi rápido. Eu vi sua bike aqui, eu não sabia onde é que você estava. É, pois é. É, tá, a gente vai lá para o fundo? Vamos, vamos para o fundo aqui para o nosso esconderijo secreto aqui. Beleza. Aqui, chega aqui. Randon, você não está ligado o que esse amuleto é capaz de fazer, cara. O quê? O quê? Fala, fala. É melhor eu mostrar, porque falar vai ficar meio complicado. Olha isso, olha isso, olha isso. Pela glória de Merlin, a luz do dia está sobre meu comando. Pera. Pela glória de Merlin, a luz do dia está sobre meu comando. Tá, então parece que você está louco, né? Tá, agora concentra. Abre aqui, concentra. Pela glória de Merlin, a luz do dia está sobre meu comando. Caraca, o que aconteceu com você? Eu falei. Mano, você está muito forte. Eu te disse, Randon, olha só, cara, que irado isso, velho. Caraca, tá, mas para que serve isso? Cara, eu não sei. Tá, você tem um dever sagrado agora. Tipo, do nada você ganhou o amuleto e você se transforma e você deve ter alguma coisa. Você deve ter algum dever, alguma coisa assim. Eu não sei, mano. Eu não sei de que isso é. Parece um metal diferente, sabe? Ele é meio elástico. Ele se adaptou ao meu corpo, cara. Eu juro que isso aqui, eu acho que com certeza é mágico isso, velho. Olha isso. Nossa, cara, tá brilhando. Tem uns negócios. Nossa, mano, muito legal, velho. Mestre, mestre. O que é isso? Randon. Pera, pera. O que é isso? Sai daqui. Alô, polícia, polícia. Tem um monstro aqui. Tem um monstro bem verde. Corre, corre daí, Brick. Mestre. Que mestre, o que é, rapaz? Você é louco, rapaz. Quem é você? O amuleto me chamou, mestre. Quem é você? O amuleto? O amuleto, é. Ele me chamou. De onde você conhece esse amuleto? Quem é você? Sai daqui. Quem é ele, Brick? Bate nele, Randon. Ele não tá machucando a gente. Você conhece o amuleto? Sim, sim, eu conheço. Ele era do meu antigo mestre. Ele serve pra você caçar trolls. Caçar trolls? Sim, sim. Com ele você consegue armadura e poderes. Ah, então por isso que eu peguei aquela armadura com aquele metal muito louco ali. Sim, sim. O meu mestre morreu e o amuleto procurou uma nova pessoa e me trouxe até você. Tá, e o que é você, afinal? Eu sou um troll. Um troll? Mas se eu sou caçador de trolls e você é um troll, eu não devia te caçar? Não, mas eu sou um troll do bem. Você tem que caçar os trolls do maus. O seu dever é proteger a gente dos trolls maus, os gangans. Ah, entendi. O que são trolls, cara? Tipo, não é humano isso? Que raça? É outra raça? É o quê? A gente somos umas criaturas. A gente não pode ficar no sol, mas eu tomei uma poção que me permite ficar por uma hora. E eu vim aqui me chamar, mestre. Ah, por isso que você tá no sol, né? Ao contrário, se você não tivesse tomado essa poção, você não poderia ficar no sol, por exemplo? Só na sombra? Sim. Sim. Ah, sim. Por isso mesmo que eu tomei a poção, eu precisava te achar. Caraca. E como ninguém descobriu que vocês existiam? Quando eu só venho à noite, poucas pessoas sabem que a gente existe. Então nós tomamos muito cuidado para ninguém ver a gente. Ah, entendi. Eu sou o seu treinador. O mensageiro que veio pra te guiar. Eu sou do mercado troll, uma civilização que fica embaixo da cidade. Pera, eu acho que você se meteu numa escada, velho. Por que você tá fazendo isso, mano? E pera... E se for tudo uma mentira? Eu não sei. Já que esse tal... Qual era o nome do cara que era o último caçador de troll? Era o Kandigar. Mas ele morreu em uma batalha contra o destemível Bula. Bula? Quem é esse? Ele é um Gangas. Ele é um troll do mal. O nome dele é Bula. Ele veio poder caçar os trolls do bem. Ele está numa missão para resgatar o seu pai. Ah, então... Mas eu acredito que isso aí do Kandigar ter morrido... Foi tudo sorte desse tal de Bula, né? Não eu que as provas indicam. Bula é um oponente formidável. Ele matou todos os outros caçadores de troll. Tá, e o que que tá preocupando o meu amigo? Se... Mano, se esse Bula matou todos os outros caçadores de troll... Ele vai fazer picadinho do meu amigo, velho. Você não tá entendendo o que que é isso, mano. Mas eu vim treinar o Mestre Brick. Tem um tanto de treinamento para ele. Tá mais dura, mas o Mestre, quanto tempo é esse treinamento? Décadas. Tá, mas ele tem 15 anos. Ele tem muitas outras coisas, além de treinar. Ele tem escola, ele tem trabalho. Enfim, enfim. Quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho para ter que enfrentar esse tal Bula? Três dias. WTF? O treinamento demora décadas. Eu tenho três dias para poder enfrentar esse cara? Eu vou treinar por três fucking dias para matar o cara que matou todos os outros? É, Brick, parece que você tá bem ferrado mesmo. Ah, cara, eu não quero isso. Eu não quero. Pode ficar com o seu amuleto. Tchau, valeu. Toma aqui a espada. Não, Mestre. Não, não. Isso é seu. O amuleto de caçou. Eu não quero, eu não quero. Mestre, Mestre. Oi? O amuleto de escolheu. É um dever sagrado. Tome. É uma proposta irrecusável. Você não pode desistir agora. Mas isso eu... Ah, não posso, é? Ah, então vamos ver se eu não posso. Adeus. Não, Mestre. Tchau, tchau, tchau. Ah, esse troll maldito acha que eu não posso recusar o amuleto. Vamos ver o que eu não posso... Ah, o que que é... Como assim ele tá aqui? Que bosta. Ah, fica aí, vai. Ah, essa bosta, velho. Tá aqui de novo. Ah, será que eu não posso realmente recusar esse negócio? Ah, posso sim. Vou tacar isso na piscina. Ah, essa bosta agora tá dentro da piscina. Ah, o quê? Como assim? Ah, eu desisto. Vou ter que falar com aquele troll maldito de novo. Ah, eu vou ver se o Randal sabe de alguma coisa, sabe? Eu tenho que me comunicar com aquele troll de novo. Ah, meu Deus do céu. Tantas realidades que eu achei que eram mentiras. Randal. Ah, meu Deus. Mestre Brick. Ah, eu tinha que falar com você. O amuleto parece que essa bosta me segue, cara. Mas é um dever sagrado. Você não pode recusar, mestre. Tá bom. E o que que eu tenho que fazer pra... Afinal... Deixa eu chamar o Randal aqui. Randal. Oi, oi. Fala, fala. Cheguei. Oi, oi. Cheguei. Ai, eu tô aqui com troll. Mas o que que esse troll de novo tá fazendo aqui? Cara, vem mais pra cá. Porque a galera da rua ali pode te ver, cara. Vem cá. Eu quero saber o que que eu tenho que fazer. Qual é esse dever sagrado aí que eu tenho que fazer e tudo mais. Olha, eu vou explicar mais uma vez, mestre. Você precisa treinar para proteger os trolls do bem e atacar os trolls do mal. E eu quero começar esse treinamento aí o quanto antes possível então, né, Randal? Porque eu tô com medo agora desse tal Bullard e ele pode vir atrás de mim, como vocês falaram e tudo mais. Onde é que a gente treina? No mercado troll. Tá, e aonde é que isso fica? Siga-me, mestre. Vem. Tudo bem, tudo bem. Vamos nessa, Randal. Tá, chegamos aqui. E agora? O que que a gente faz? É tipo uma parede imensa e um parque. E daí? Bom. E um monte de folha aqui na frente, né? Pois é. Essa glowstone aqui irá ativar o portal, mestre. Ai, que portal. Essa porta que há aqui na frente. Vocês ainda vão conhecer. Esse cara é maluco, velho. Deve ser aquele desdrogado da praça, tá ligado? Sim, sim, sim. Basta você colocar o bloco aqui e a passageira vai se abrir. Caraca! Ô, louco, velho. Caraca. Venha, mestre, venha. Meu Deus. Eu tinha tudo que disse. Eu nunca falei no alto dele. Esse lugar é gigante. Mas, meu Deus, é muito grande. Que escadaria é essa? Sim, a nossa cidade fica bem abaixo para os humanos não conseguirem achar a gente. Chegamos, mestre. Essa é a civilização dos trolls. Meu Deus.